E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assistiria Vale a Pena e assunto de hoje Malcolm Young, fundador do ACDC, morre aos 64 anos O guitarrista Malcolm Young, que fundou a banda australiana ACDC ao lado do irmão Angus, morreu aos 64 anos O músico sofria de demência, problema que afastou do grupo em 2014 após 40 anos O ACDC divulgou um comunicado oficial na rede social Facebook neste sábado dia 18 É com profunda tristeza que informamos sobre a morte de Malcolm Young, amado marido, pai, avô e irmão Malcolm sofria de demência há anos e morreu pacificamente na cama, ao lado de sua família, diz o informe Em publicação posterior, a banda afirma que sua lealdade aos fãs foi insuperável E que Malcolm foi um visionário perfeccionista e único Angus também lamenta a morte do irmão na rede social É difícil expressar em palavras o que ele quis dizer para mim durante minha vida O vínculo que tivemos foi único e muito especial Ele deixa para trás um enorme legado que viverá para sempre Malcolm, trabalho bem feito A família pediu privacidade, que prefere que os fãs que se solidarizarem Envie doações para o Exército da Salvação ao invés de flores Malcolm deixa a mulher linda, dois filhos, Cara e Ross Três netos, uma irmã e o irmão Angus Então é isso aí galerinha, essas informações ficaram claras Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal E até a próxima E que descanse em paz, Malcolm E que descanse em paz E até a próxima E até a próxima